Ginásio lotado. Mais de 3.200 pessoas compareceram ao Joaquim Prestes para o confronto da semifinal do Paranaense Ouro. O Cade de Guarapuava voltando a uma semifinal de Paranaense nove anos depois, para encarar o Pato, atual campeão. Começo de jogo com o Pato tentando as primeiras ações. Aos poucos o Cade também tentou. No chute de Joy, o goleiro Gui quase levou o gol. Kelvin, o artilheiro do Guarapuava, tentou, mas não conseguiu superar Johnny. O Pato teve 12 finalizações na primeira etapa, com 8 no gol, mas não conseguiu balançar a rede. Guarapuava finalizou 6 e também passou zerado. Na volta do intervalo, o mesmo ritmo. Kelvin encontrou Rian nesse lance, mas Johnny fez uma grande defesa. Porém, faltando 10 minutos, Kelvin fez a jogada. Toda dele. Limpou a marcação e bateu. Johnny foi atrapalhado por Gardenal e não conseguiu a defesa. 1 a 0, Guarapuava, para a explosão da torcida. O Pato tentou responder. Nesta jogada de Duduzinho, ele foi empurrado. Falta. Na cobrança, Neguinho para Dudu, que bateu a bola, foi no braço de Índio e saiu. O Pato queria o pênalti. Porém, do escanteio cobrado por Tom, Dudu ajeitou e mandou certeiro. 1 a 1, faltando 7 minutos. Na reta final, Guarapuava tentou o segundo. E o Pato também buscava uma chance para a virada. Mas o tempo passou e o jogo ficou na igualdade. Guarapuava 1, Pato futsal 1. O jogo da volta acontece no Dolivar Lavarda. Um novo empate leva o confronto para a prorrogação. Quem vencer, avança para a final. Jogo difícil, né? Nunca sabia a força que eles têm aqui na casa deles. O jogo de transição, de contra-ataque. A gente tentou, às vezes, tirar esse limpo deles. E o empate não é ruim para a gente. A gente sabe que a gente é muito forte em casa. Então, a gente leva lá na terça-feira essa decisão. Colocar o nosso jogo e, junto com a nossa torcida, se classificar para o grande final. Estou feliz em voltar a marcar. Sabemos da dificuldade que é enfrentar a equipe do Pato, casa cheia. A torcida está apoiando a garotada. Joga intenso. Agora é voltar para a Pato, descansar. Segunda-feira treinar, se recuperar bem aí. E com o apoio do nosso torcedor, fazer um grande jogo para se classificar para a final. A gente veio querendo a vitória, para estar jogando dentro de casa. Mas, como eu falei, contra uma grande equipe, uma das melhores do país, não é um resultado tão ruim. E a gente vai lá para a Pato, buscando a vitória e a classificação para a final.